Giro dos clubes, no esporte em debate. Destaque do Palmeiras, Gustavo Soler. Palmeiras marca para quarta-feira treino com elenco profissional no reformado gramado do Allianz Parque. Amanhã, membros da FIFA vão realizar o estudo do campo de jogo para fazer a liberação para que o Verdão possa atuar na sua casa na Copa Libertadores da América. Na noite de ontem, um hacker divulgou supostos documentos confidenciais do Palmeiras na internet. A direção do clube está analisando o caso e vai pedir ajuda das autoridades. Informação do Corinthians Pedro Ramiro. Hoje completa um mês da última partida de Matias Rojas com a camisa alvinegra. Foi contra a Ponte Preta em fevereiro. E o detalhe é o seguinte, até agora nenhum acordo sobre rescisão de contrato foi fechado. O meia cobra 40 milhões de reais do Corinthians, que teve o caso levado à FIFA. Santos, Felipe Melo. Com mais de 40 mil ingressos vendidos, Santos anuncia que restam entradas apenas para camarotes e na torcida visitante. Nesta segunda-feira, o técnico Fábio Carilli comandou uma atividade tática e também bola parada. O lateral direito, Aderlan, não participou e segue como dúvida. Vem se recuperando de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Amanhã, o Peixe faz o último treino no CT Joaquim Grava. A atividade aconteceria na Neoquímica Arena, porém, para preservar o gramado, o treinamento foi adiado. São Paulo, Paulo do Vale. Desde a eliminação no Campeonato Paulista, São Paulo segue sem atualizar oficialmente o boletim médico dos atletas no DM. Como, por exemplo, Ferreirinha, que se machucou nesta partida. Jonathan Kaleri, que ficou de fora do jogo por conta de um cisto de Baker. Rodrigo Nestor, em fase de transição física. Além de Luiz Gustavo, Nicão e também o Wellington Rato. Jogadores que desfalcaram o tricolor paulista na reta final do Paulistão. Bragantino, Bruno Puzovio. Bragantino consegue efeito suspensivo para Luan Cândido disputar a semifinal contra o Santos. O Massa Bruta conseguiu junto ao Tribunal de Justiça Desportiva o efeito suspensivo para o lateral disputar a semifinal do Paulistão contra o Santos nesta quarta-feira. O atleta havia sido punido pelo TJD no último dia 19, com dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Peixe na penúltima rodada da primeira fase da competição. Seleção Brasileira, amanhã tem. Vamos ao destaque de Bruno Migliosi. Brasil, Brasil, Brasil! Técnico Dorival Júnior mantém mistério acerca da escalação da Seleção Brasileira para o jogo de amanhã, 5h30, em Madrid, contra a Seleção da Espanha no Santiago Bernabeu. Porém, já cravou que Hendrick não começará entre os titulares. Autor do gol da vitória contra a Inglaterra terá muitos minutos, segundo o treinador da Seleção. Além disso, outras mudanças não são descartadas por conta de desgaste físico dos atletas que foram titulares na última partida. PH, Patrick Vaz. O novo técnico do Atlético, Gabriel Milito, tem poucos dias para ajustar o galo para o Clássico contra o Cruzeiro, no próximo sábado, jogo de ida do Mineiro, às 4h30 da tarde, na Arena MRV. Milito chegou hoje a BH, data em que o Atlético comemora seus 116 anos e ele já esteve em campo com os jogadores. Nas poucas palavras que disse aos jornalistas que o aguardavam em Confins, ele confirmou que estará à beira do gramado comandando o galo no fim de semana. Gustavo Sleman e o destaque do futebol no Rio de Janeiro. O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, passa por julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e é suspenso por dois anos do futebol. A decisão foi tomada durante o procedimento hoje, procedimento esse que tinha sido suspenso na semana passada e retornou nesta segunda-feira de forma online. O jogador que foi denunciado em dezembro do ano passado por tentativa de fraude a um exame antidope, o caso teria ocorrido em abril de 2023 no Indurubu, no centro de treinamentos do Rubro Negro, na zona oeste da capital fluminense. Segundo a denúncia, Gabigol teria se recusado a fazer o exame antidope no horário da coleta coletiva por volta das 8 horas da manhã e cometido algumas desobediências horas depois, após o almoço, quando procurou os agentes para fazer o controle. Então, Gabigol suspensa agora por dois anos do futebol. Decisão foi tomada hoje durante julgamento. Em nota, o Flamengo disse que foi surpreendido pela decisão e vai ajudar o jogador a recorrer agora dessa medida, lembrando que Gabigol poderia ter sido suspenso por quatro anos, como divulgado inicialmente. Porto Alegre, Leonardo Moll. O Internacional entra em campo logo mais às 9h45 contra o Juventude, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho no estádio Beira Rio. O Colorado não poderá contar com a presença de Enervalência no time titular. O atacante não se recuperou a tempo de uma lesão sofrida no pé e iniciará a partida no banco de reservas. Por outro lado, o técnico Eduardo Cudê relacionou para a partida o goleiro Sérgio Rocher, que deverá retornar ao time titular após um longo período parado por conta de uma lesão no tórax. Futebol goiano, Pedro Henrique Geninho. Depois de eliminar o Goiás na Copa Verde e ir à semifinal, o Vila Nova mira o confronto contra a Aparecidense pelo Campeonato Goiano. O Vila joga na quarta-feira em casa, 8h da noite. O primeiro jogo, o Vila perdeu pelo placar de 2x0. Na tarde dessa segunda-feira, o executivo do Goiás, o Luciano Paciello, anunciou as demissões do técnico Zé Ricardo e do diretor de futebol Agnello Gonçalves, que não fazem mais parte do grupo esmeraldino, que vem muito pressionado nesse primeiro semestre de 2024.